Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Quanto tempo eu vivi a procurar Por você, meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar Farei o impossível pra ficar Até eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Você pode até gostar de outro rapaz Que lhe dê amor, carinho e muito mais Porém, mais do que eu, ninguém vai dar Até o infinito eu vou buscar E então Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também